Os autores desse trabalho são Bruna Rosa Cretella, Bruna Tardem de Andrade, Carolina Lamego Cury e Marisa Paiva Carvalho, estudantes do curso de Medicina da Universidade Vila Velha, orientados pela professora doutora Racine Sampaio Silva, participantes do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológicas da UVV. O trabalho é Avaliação do perfil oxidante e antioxidante do leite materno relacionado com a ingesta materna de leite de vaca e derivados. O leite humano é o primeiro alimento com o qual a maioria dos recém-nascidos tem contato e é a fonte principal de todos os nutrientes e elementos necessários para o correto funcionamento das funções biológicas que culminarão no adequado desenvolvimento e crescimento nos primeiros meses de vida. Existem diversos elementos que influenciam externamente na composição do leite humano, como alimentação, prática de exercícios, tabagismo e MC maternos. Estudos recentes demonstraram que pode haver a presença de proteínas do leite bovino no leite materno e uma possível relação com a dieta materna. Substâncias reativas ao axotil barbitúrico, T-Bars, são produtos formados como resultado da peroxidação lipídica induzida por radicais livres no corpo humano, inclusive excretados no leite materno. Dentre essas substâncias estão o malon de aldeído. Os valores do T-Bars são maiores em várias doenças neuropsiquiátricas e doenças pulmonares. Os produtos proteicos da oxidação avançada, a OPP, são biomarcadores de danos proteicos mediados por oxidantes e também podem atuar para aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, perpetuando assim o dano oxidativo e gerando alterações no organismo como declínio gradual na massa e densidade óssea, através da ativação da reabsorção óssea. O ABTS é um método para rastreio de atividades antioxidantes e é relatado como um ensaio de descloração aplicável a antioxidantes lipofílicos e hidrofílicos, incluindo flavonoides, hidroxecinamatos, carotenoides e antioxidantes plasmáticos. Esse método é utilizado para mensurar a atividade antioxidante de análogos de vitaminas, utilizados em doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Em relação ao objetivo, o presente estudo objetiva avaliar o perfil oxidante e antioxidante do leite materno e correlacioná-lo com a ingesta materna de leite bovino e derivados. Em relação à metodologia, três amostras de leite colôsse do transição emaduro de 98 por represo do Imaba foram coletadas. A frequência de consumo alimentar foi avaliada pelo questionário de frequência de consumo alimentar, que é o QFCA, e grupos acima ou abaixo do consumo mediano de leite bovino e derivados foram formados. O perfil antioxidante das amostras de leite foi determinado pelo ensaio ABTS. O estresse oxidativo foi avaliado pelo nível de peroxidação lipídica, através da dosagem de substâncias reativas de diáxido barbituro, que é o T-Bars, e pela dosagem dos produtos proteicos de oxidação avançada, que é a OPP. Em relação aos resultados, não foram encontradas relações estatisticamente significativas entre o consumo de leite de vaca e derivados e a produção desses produtos proteicos de oxidação no leite materno. Não se observou nenhuma relação significativa na frequência do consumo alimentar de leite de vaca e derivados com o perfil antioxidante através da análise pelo método de sequestro radical livre ABTS. Finalmente, foi encontrada relação significativa entre a redução da concentração de MDA no leite colostro com o aumento da frequência do consumo de leite de vaca e derivados, ou seja, uma menor degradação lipídica por oxidação quando consumidas maiores quantidades desses alimentos. Neste estudo, foi encontrada uma relação significativa entre a redução da concentração de MDA no leite colostro e o aumento da frequência de consumo de leite e derivados, ou seja, há uma menor degradação lipídica por oxidação quando consumidas maiores quantidades desses alimentos. Não foram encontradas relações estatisticamente significativas entre o consumo de leite de vaca e derivados e a produção de produtos proteicos de oxidação no leite materno. Além de não ter sido observada nenhuma relação significativa na frequência de consumo alimentar de leite de vaca e derivados com o perfil antioxidante através da análise pelo método de sequestro do leite de vaca e derivados. Reforça-se a relevância da ingesta do leite bovino e derivados para a redução da peroxidação lipídica no colostro, melhorando sua qualidade final, refletindo a importância da alimentação materna adequada para a manutenção da qualidade do leite produzido e para o adequado desenvolvimento do recém-nascido. Agradecemos a nossa orientadora, professora doutora Raciri Sampaio Silva, pela dedicação, paciência e ensinamentos durante toda essa jornada. Agradecemos ao professor doutor Márcio Fronza por todo o suporte. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UVV, ao Programa de Iniciação Científica dessa Universidade que nos proporcionou essa experiência com pesquisa. O e-mail para contato está no slide. Obrigada!